Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa empreendedor.com aqui na TV Maracanã. Hoje nós vamos conhecer todo o processo de como ser um líder e um grande empreendedor. Afinal, o mercado precisa de pessoas como você. Ah, você não é um empreendedor? Tudo bem, você não é um grande líder? O que é que a gente pode fazer? Podemos fazer muito, podemos ajudar você nesse processo, porque hoje nós vamos conversar com um grande rapaz que faz um trabalho perfeito de empreendedorismo. Chama-se Richard Oliveira. Ele vai te ensinar hoje como ser um líder, como ser um coach. Você sabe o que é coach? Daqui a pouquinho Estamos de volta no empreendedor.com e hoje nós vamos conversar com um rapaz que entende tudo de deixar você um grande líder coach. Sabe o que é? Vou te explicar agora. O rapaz é pós-graduado em gestão de pessoas e psicologia positiva graduada. Tem mais ainda. Olha só, engenharia de produção, analista comportamental e eu vou dizer para você, ele é hipnólogo e ainda é instrutor de treinamento e desenvolvimento. Facilitador de dinâmica e de grupos e relações. Estou conversando agora com o Richard Oliveira. Seja bem-vindo, Richard, ao programa empreendedor.com. Estamos aqui para falar um pouco sobre o coach. Essa que a gente pode dizer que é uma grande ferramenta e a ferramenta mais avançada no desenvolvimento de pessoas. Bom, Richard, eu quero saber de você o que é um coach. Para que serve um coach na realidade? O coach é um processo de desenvolvimento onde tem um profissional, que nós chamamos de coach, e um cliente, que nós chamamos de coach. É uma parceria, é um movimento onde o coach vai despertar no coach o seu potencial infinito. É imaginar que essa pessoa vive sonhos, tem sonhos, ela deseja e almeja crescer. E aí, com o processo de coach, a gente consegue traçar um objetivo, metas e a partir daí traçar uma jornada para alcance dessas metas e objetivos. O processo, ele é um método de aprendizagem, onde o coach traz suas insatisfações, seus momentos de sonhos. E a partir daí, juntos, criamos um movimento onde ele vai despertar, onde o coach vai despertar o potencial dele para soluções desses objetivos. É uma metodologia estruturada com técnicas, com ferramentas, que vai trazer habilidades, competências e padrões baseadas em princípios éticos, que é a base do coach. Vamos para o popular. Coach é um personal trainer. Coach é um professor. Coach sou eu que quero aprender alguma coisa. É mais ou menos isso? Eu diria que o personal trainer, ele pode ser um coach. Ele vai utilizar as ferramentas, a metodologia do coach para ajudar o cliente dele a alcançar o objetivo que ele quer. Ou seja, o coach, no processo de coach, é identificado o estado atual, como eu estou hoje. E aí, em função disso, um estado desejado. O que eu quero? Onde eu quero chegar? Estado atual, estado desejado. O coach vai traçar uma jornada. O coach, junto com o cliente, vai traçar os caminhos com metas, objetivos, para que o seu cliente alcance o estado desejado que ele tanto almeja. Estamos conversando com o Richard Oliveira e falando sobre o coaching, que hoje é um personal que ensina você a ir à frente de suas metas. O que se ganha com o coaching? Se a gente pensar em pessoas, a pessoa vai ganhar mais alegria, ela vai sentir mais satisfação, ela vai conseguir alcançar o estado desejado dela. Com isso, mais entusiasmo. Richard, então você está me falando que se eu estou de cabisbaixo, não estou a fim de trabalhar, minha empresa não está bem, eu estou desmotivado. Aí eu procuro um profissional coach e você ou algum profissional coach vai fazer com que a minha empresa, com que a minha pessoa possa ter mais ânimo para o trabalho. É isso que acontece? Isso. É possível identificar, então, um estado atual. Estou de cabisbaixo, estou com alguns problemas, o trabalho não está mais me satisfazendo e eu quero montar um negócio. É uma ideia. Então, a gente identifica aí o estado atual. Estado desejado? Ah, eu quero montar um negócio, eu quero ser mais feliz, eu quero levantar o meu astral. E aí a gente junta, traça uma jornada onde, através do processo, a pessoa vai mudar. Essa mudança é vista em processos psicológicos, emocionais, principalmente no comportamento, onde várias pessoas, inclusive ele, vai poder perceber essas mudanças. Eu queria que você me explicasse qual o mercado de trabalho do coach. Hoje o coach, basicamente, são três pilares. Coach de carreira, coach de vida e coach de negócios. Então, o coach pode se especializar em uma dessas áreas. Ou ele pode ser também um especialista nas três áreas. Coach de carreira vai ajudar aquela pessoa que está em dúvida ainda com o seu... Seu desejo de ser um bom profissional, um profissional. Que carreira eu vou seguir? O coach de vida, às vezes as pessoas estão entristecidas, estão querendo ser mais felizes. Então, nós trabalhamos com essa pessoa em pilares. Pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida. E o coach de negócio, nós ajudamos as pessoas que querem montar um negócio a alcançar esse desejo. Através de metas, objetivos, traçando essa jornada para o alcance desse estado desejado que o cliente necessita. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre empreendedorismo. Bom, o empreendedor.com é isso. Daqui a pouco eu volto. Olá amigos, estamos de volta no empreendedor.com. Eu queria deixar um recadinho para você. Não esqueça que aqui na TV Maracanã tem o programa Colóquio com a minha amiga Luciana Benevides. Trazendo todas as informações e todas as matérias e entrevistas que acontecem no mundo político de Maracanã. Não esqueça, Colóquio com a Luciana Benevides. Bom, conversando ainda com o Richard, eu queria saber de você o que é empreendedorismo. Qual o mercado que funciona um coach no empreendedorismo? O empreendedorismo, vamos falar do empreendedor. O empreendedor é um agente de mudança. Assim como o coach, ele identifica um estado atual. Ele identifica um algo que precisa ser modificado. Uma insatisfação. Então, a partir daí, ele começa a pensar em mudanças. Essas mudanças, ele começa a traçar um caminho onde vai levar para a mudança. O coach é do mesmo jeito. Identificação de um estado atual. Identificação de um estado desejado. Traça-se a jornada. Essa jornada através de metas e objetivos para satisfazer alguém ou alguma coisa. E em função disso, tem um retorno financeiro. Me explica uma coisa. Você falou que eu encontro o processo, o objetivo, eu vejo uma coisa, até chegar ao objetivo principal. Por exemplo, eu quero ser um empreendedor. Quero montar minha loja, minha fábrica. Como é que eu consigo observar que aquilo ali é o que vai me dar um retorno? Na tua visão. O empreendedor, ele tem que ter aquele olhar clínico. Ele vai identificar um nicho. Que nicho é esse? Onde eu posso atuar? O que eu sei? Baseado nisso que eu sei, eu posso fazer isso no local? Um bom coach, ele faz boas perguntas. Ele usa a maieutica socrática. Então, ele vai fazer perguntas. O empreendedor, ele deve fazer perguntas para ele mesmo. Eu tenho um nicho. Esse nicho é favorável? Eu posso ter um retorno financeiro se eu aplicar essa minha ideia no local onde eu estou achando que vai dar certo? Então, a partir daí, ele vai traçar os caminhos. Vai dar certo? Vai. Descobrir o nicho. A partir da descoberta desse nicho, ele vai planejar o caminho que ele deve seguir para implantar o seu negócio. Então, planeja-se, implanta, vai fazer a execução. A partir daí, ele vai construir a sua carreira, a sua empresa e ter sucesso. Digamos que eu queira ser um profissional coach. Ter sucesso. Um profissional de sucesso. O que eu devo fazer e quanto eu ganho com isso? Para ser um coach profissional hoje, você deve procurar uma instituição, um instituto que dê uma formação, que proporcione uma formação para você. Formação que leva mais ou menos 220 horas. Com isso, você vai ser um self-coach, um coach de você mesmo. Porque você vai lidar com pessoas. Para lidar com pessoas, é necessário você conhecer o processo. Conhecendo, fazendo um self-coach, você vai fazer um coach professional, que é se tornar um profissional do coach, para trabalhar com pessoas ou empresas. Quando se fala em valores, em média hoje, o salário ou o dinheiro que, em valores de um processo de coach, ele varia de mil a três mil reais, dependendo do profissional. Em variando em sessões de dez a doze sessões. E aí faz um pacote de dez ou doze sessões, que podem custar de mil a três mil reais. Interessante isso, pois existem coaches hoje que uma sessão custa quinze mil reais. Se ele for trabalhar num processo que nós chamamos de coach de executivos. E com sessões mais valorizadas. O Empreendedor.com conversa hoje com o Richard de Oliveira. Agora não esqueça, depois do programa, você pode ouvir uma boa música na web rádio maracanã.com. Rádio Maracanã, a nossa voz. 24 horas no ar. Estamos de volta com o programa Empreendedor.com. E Richard, quando que uma empresa precisa conversar com um coach? O coach de negócios é um dos ramos que nós temos, um nicho do coach. E normalmente nós somos acionados quando a empresa precisa ter um maior engajamento dos profissionais. Quando precisa de um melhor gerenciamento do tempo. Quando existem conflitos entre os subordinários. A empresa ganha quando chama um coach porque ele vai fazer com que as pessoas tenham um bom relacionamento. Seja do chefe para os colaboradores, seja dos colaboradores com colaboradores, seja da empresa com o seu público-alvo. Então, um coach ele vai ajudar a empresa a alcançar resultados extraordinários. Quando que uma pessoa precisa ter um sucesso com a ajuda de um coach? O que é que ele precisa fazer? Um coach, quando vai fazer um trabalho com pessoas, é um coach de vida. O coach de vida ele vai gerar, junto com essa pessoa, ganhos onde ela vai ter maior satisfação. Então, ela deseja algo e com isso, com o processo de coach, ela vai alcançar resultados que também são fantásticos. Pois, se a pessoa tem um desejo, um sonho que estava guardado, ela vai desencaixotar esse desejo. Ela vai fazer com que esse desejo seja realizado. Fazendo com que ela seja mais feliz, gerando mais entusiasmo. Consequentemente, ela vai se sentir mais feliz e viver melhor na sua plenitude. Com realização, maior rendimento, mais qualidade de vida. Ok, gente, então você já sabe. Se sua empresa não vai bem, se seus negócios não caminham atento, é hora de procurar um profissional coach. Se você precisa conhecer a sua empresa, fazer a sua empresa crescer, procure também um profissional coach. E eu estou indicando para você o Richard Oliveira. Afinal, a gente já se conhece um tempo, eu sei do trabalho que esse rapaz vem fazendo no mercado de vidas. Fazendo o mercado crescer mais e mais. Estamos finalizando agora o empreendedor.com. Richard, bem-vindo ao programa. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente só agradece. Foi um prazer estar com vocês. E caso alguém tenha interesse em nos contatar, nosso telefone é 9698-3300. Estamos com uma formação também no processo de coach. Para você que está interessado no mercado, em ser um grande coach, estamos com uma formação. Entre no nosso site www.institutometacariri.com.br Lá você vai ter boas informações para essa formação. Vem conosco ser um coach. Finalizamos aqui o empreendedor.com. Não esquece, TV Maracanã, a nossa cara. Tchau. 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 Obrigado.